Programa Lelinha Gentil no ar agora pra você e nós continuamos com as nossas gravações em home office no isolamento social que foi importantíssimo e fundamental para a nossa proteção hoje nós recebemos doutor Marcelo Bonvento, coordenador da UTI do Hospital Ribeirânia e do Hospital Especializado e médico da UTI do HC. Doutor Marcelo, um prazer recebê-lo de longe, mas com o coração perto. Obrigado, bom dia Lelinha e eu estou aqui para bater um papo, conversar sobre essa pandemia do Covid-19 e esclarecer dúvidas, perguntas que as pessoas tiverem para que a gente fique mais próximos e que a gente informe bem a população sobre todas as coisas que estão acontecendo na região. Então nós temos conversado com as nossas sociedades médicas em tempo real, porque é uma doença que ela tem uma manifestação muito rápida, a transmissibilidade é muito grande e é muito importante a gente identificar esses pacientes na comunidade e isolar eles no hospital nos casos graves, né? Então existe uma corrida dos médicos para que a gente consiga bloquear a transmissibilidade da doença e tratar os pacientes que estão infectados e que podem transmitir ainda mais a doença. Existe um esforço muito grande para que as pessoas entendam todas as medidas que estão sendo feitas. Manter o isolamento social é muito importante. Nós temos visto alguns países no mundo, como por exemplo a Turquia, que não tem feito o isolamento social. Então enquanto hoje no Brasil nós temos mais ou menos 25 mil casos, a Turquia já começou depois da gente, uns 10 dias depois, e hoje eles têm mais de 60 mil casos. Então é mais que o dobro do que a incidência no Brasil, justamente porque eles não estão fazendo esse isolamento social. Medidas de contenção pessoal, como usar máscara, higienizar as mãos, cobrir o rosto, autossia ou espirrar, são medidas fundamentais para proteger as pessoas e evitar a transmissibilidade da doença, né? Eventualmente a gente toca em muitos objetos durante o dia. E a melhor recomendação é higienizar as mãos várias vezes para precaver a nossa saúde e a saúde da nossa família. Outro ponto importante é identificar as pessoas doentes na comunidade e isolar essas pessoas. Porque aproximadamente de 100% das pessoas infectadas, uns 20%, um pouco menos, vão precisar de um atendimento hospitalar. E desses 20%, mais ou menos, um pouco menos que 10% vão desenvolver uma síndrome respiratória aguda grave e vão precisar de suporte de terapia intensiva, de UTI. Às vezes suporte ventilatório com oxigênio suplementar e às vezes um suporte ventilatório mais invasivo, com ventilação mecânica, com outros dispositivos que nós temos só na UTI. É muito importante as pessoas entenderem, né? As pessoas têm nos dito que eles vão ver as pessoas doentes. Mas esse negócio dessa doença não existe porque nós não estamos vendo as pessoas doentes. Mas é isso mesmo que nós médicos nós estamos fazendo. Nós estamos isolando essas pessoas doentes, tirando elas do convívio social e colocando elas no hospital, tratando elas da melhor forma possível, né? Enquanto estiver com a transmissibilidade da doença, com febre, com as manifestações de tosse, essa pessoa tem que ser monitorizada no hospital. Porque uma série de medicamentos podem ser usados, eles podem ser monitorizados enquanto a pessoa estiver no hospital. E acima de tudo, essas pessoas podem ter uma deterioração respiratória rápida. Por isso, você não está sempre perto dos médicos e dos hospitais. Uma outra coisa muito interessante é a realidade da doença na nossa região, né? Nós temos 23 cidades acometidas no interior, na nossa região de Ribeirão Preto. No estado de São Paulo, são mais de 100 cidades acometidas. Mas, especificamente, na nossa micro região, são 23 cidades que respondem a mais de 305 casos de COVID. Nós temos, em Ribeirão Preto, que atende a região, uma estrutura de hospitais, uma estrutura de profissionais muito capacitados. Muito capacitadas no sentido da terapia intensiva, no sentido do atendimento a essas pessoas. Então, com certeza, nós temos um backup aí, uma retaguarda médica muito boa para atender esses casos. A nossa conscientização deve ser no sentido de fazer todas as medidas possíveis para tentar diminuir a transmissão da doença. Nós sabemos, e isso é muito importante ser frisado, que algumas coisas nós não conseguimos tirar, diminuir e dar para reduzir a incidência da doença. Uma delas é o fato da pessoa ter mais idade, então os idosos estão mais expostos a ter a doença, e tendo a doença, eles têm uma recuperação mais difícil. Uma outra coisa importante a ser dita é o agravo inicial da doença. Então, quando você vem consultar com o médico, quanto mais comprometido está o pulmão, maior a gravidade vai ter a doença. Então, é por aí que a gente fala, olha, fique em casa, não, venha para o hospital, você precisa ficar internado. As pessoas precisam saber disso, que não são essas medidas, nós tomamos, né, as precauções de contato domiciliar, ficar em casa, você vai melhorar, ou vem para o hospital, nós vamos te medicar com esse medicamento, com esse medicamento. Isso tudo é muito importante que a população saiba que precisa ser uma decisão médica. É uma doença difícil, é uma doença nova, é uma doença que vários medicamentos estão sendo testados, e é uma doença que precisa do apoio da população no sentido do entendimento do que é necessário. Nesse momento, nós médicos, nós guardamos todo o conhecimento para decidir o que é melhor e como se precaver de tudo isso. Uma orientação que nós médicos fornecemos às pessoas, é muito importante que a população divida isso com a gente, é no sentido das medicações que estão sendo usadas nessa pandemia. Então, a nossa orientação para as pessoas é não se automediquem, não comprem os medicamentos na farmácia e se automediquem, porque nós temos uma preocupação muito grande com os efeitos colaterais desses medicamentos. Então, é importante que as pessoas colaborem com a gente nesse sentido e que respeitem o isolamento social e todas as orientações médicas. Até porque hoje, uma outra coisa, um outro dado interessantíssimo, é que nós estamos cuidando também das pessoas que já se recuperaram do Covid, que precisam terminar alguns dias de isolamento social, que têm orientações para retornar ou convívio com as outras pessoas, e que têm orientações também para se reabilitar da doença. Nós sempre tentamos, nas nossas entrevistas, orientar as pessoas com uma mensagem positiva, uma mensagem que existem sim pessoas que estão se recuperando da doença, que estão se recuperando com qualidade de vida, mas algumas pessoas que têm uma manifestação mais grave da doença precisam ficar mais próximas do hospital, mais próximas dos seus médicos, para que essa recuperação seja mais tranquila. Então, é muito importante que as pessoas saibam que não existe só o coronavírus. Nós, médicos, nós estamos tratando das outras doenças que continuam a vir, como um infarto do miocárdio, por exemplo, como um acidente vascular cerebral, algumas patologias cirúrgicas, abdômen agudo, algumas coisas que precisam da nossa intervenção de pronto. Então, é muito importante dividir isso com as pessoas. As outras doenças não pararam, nós precisamos continuar no tratamento delas, continuar atendendo as pessoas que nos procuram e dar o melhor tratamento para elas. Então, é importante passar isso para as pessoas, que elas tenham segurança nesse bloqueio que nós estamos fazendo, inclusive nos hospitais. Existem hospitais, como nós sabemos, que estão livres do corona. Os pais, por exemplo, do nosso grupo, nós estamos trazendo todos os atendimentos respiratórios para o meu hospital e dividindo aqui com outros colegas médicos aqui do hospital, infectologistas, médicos hospitalistas, médicos geriatras, médicos paliativos, outros colegas intensivistas. Nós estamos condensando todo o tratamento de coronavírus nesse hospital para que os outros hospitais fiquem livres e a população não tenha medo de procurar o médico. Tudo isso é uma coisa muito importante para as pessoas saberem, conversarem entre elas e conversarem na família. Tudo isso é muito importante. Doutor Marcelo, eu quero aproveitar a oportunidade que estamos juntos para dar os parabéns para você, para toda a equipe do Hospital Ribeirânia. Rodou aí em todas as redes sociais, teve muita gente que teve oportunidade, inclusive, de ver o paciente que saiu do Hospital Ribeirânia curado. Acredito que até tenham outros, né, que as pessoas acabam não sabendo, mas eu quero dar os parabéns por esse trabalho maravilhoso que você, que a sua equipe está realizando. Obrigado, eu agradeço. O Luiz foi o nosso paciente. Nós cuidamos de outros colegas dele, ele nos referenciou para outros pacientes, até um pouco antes dele ficar doente. Então, nós atendemos três pacientes, dois colegas dele, e foi muito gratificante cuidar do Luiz. O Luiz teve um evento grave, uma doença respiratória. Ele fez o tratamento com a gente. Nós conversamos a todo tempo com a família. Foi muito bom. A família foi bem presente no tratamento dele. Foi fundamental para entender tudo o que estava acontecendo e os passos que a gente precisava tomar. E o Luiz teve sucesso no tratamento. Na alta dele foi muito bom. Ele agradeceu muito a equipe. A minha equipe é uma equipe grande aqui e motivou muito a minha equipe para cuidar de outros pacientes e de passar uma mensagem positiva. Foi muito bom para nós também. Nós aprendemos muito cuidando do Luiz. Foi muito gratificante. E nunca foi tão importante dizer para as pessoas eu estou preocupado com você, eu me preocupo com você e eu vou fazer o meu melhor para cuidar de você. Isso é uma mensagem positiva, uma mensagem que acho que nós temos que superar essa fase, essa doença, mostrando para as pessoas que elas se sintam acolhidas. É muito importante passar o acolhimento. Ribeirão Preto é uma cidade muito boa. Então, nós estamos tranquilos, temos ótimos médicos, excelentes hospitais e nós temos o mais importante, que é o cuidado com as pessoas. Eu acho que essa é a mensagem que fica, uma mensagem positiva, uma mensagem que as coisas vão dar certo, que nós médicos estamos aqui para cuidar de vocês e que nós precisamos cuidar de todas as pessoas ao mesmo tempo. Eu agradeço a presença, agradeço, Lelinha, toda a sua atenção comigo, eu estou à disposição para vocês, para dúvidas, para qualquer coisa, e estou aqui como médico, junto com os colegas, nas melhores evidências para trazer saúde para a população no geral. Muito obrigado. O meu muito obrigada, em meu nome, em nome da minha equipe, e de todas as pessoas que estão conosco agora. Eu agradeço, estamos à disposição. É isso aí. Beijo grande, obrigada mais uma vez. E o nosso quadro saúde, levando o que há de mais importante para você, para você cuidar do seu bem maior, que é a sua saúde. Falando em saúde, a Santa Casa precisa da sua ajuda. A Santa Casa conta com a sua doação. Ajude a salvar vidas. É muito importante para a Santa Casa toda e qualquer ajuda. Você tem dúvidas? Entre em contato através do e-mail doaçãocovid.com.br Ou através do telefone 16-3771-0300 e tenha mais informações. Agora continuamos no nosso quadro saúde e vamos estar com o doutor João Simão numa reprise. Não pudemos esta semana gravar, mas vem aí uma reprise sensacional que vale a pena você assistir novamente. Agora com o nosso dermatologista, doutor João Simão.